E aí tem um demônio aqui nesse bloco Poxa bicho Poxa Dá um puxãozinho dele Guilherme Poxa daí Qualquer coisa dá um grito Ele tá duro olha Puxa não Ele quer se matar Eu acho que foi alguém que botou essa bolsa Eu vou sair já para tampar ele para matar ele É um dado Puxa 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 Des Swe Não tá duro? Oxe, eu tô com medo, pô. É cheio de mudidinho, tá ligado, ó? É mesmo, mano. Oxe, é invocado que ele entra no buraco na parede. Oxe, é invocado, pô. E que rato é esse que sobe nas paredes? Rato-aranha? É, rato. E ele tem empurra sobre isso. Ah, do inferno, porra. É, me preocupa aí, não é, bicho. Vai! Ah! Peraí, pô. Peraí, pô. Ah, ah! Tá vendo? Peraí, pô. Já apareceu. Que tapé. É a cacela ainda, rato? Não sei.